Bom, gente, como vocês viram, eu fui no Artesanás Barros, né, com a minha amiga Maria, fala oi aí atrás. E eu vou mostrar pra vocês tudo o que eu comprei. Eu comprei essa massa de EVA de três cores, ó. Nossa, gente, essa cor aqui é linda. Comprei essa vasilha verde. Esse negócio aqui, que são aquelas esponjinhas que você coloca na slime, fica muito boa a slime. Esse negócio aqui, que eu esqueci o nome, tá? Que é muito bonitinho. É tipo... É filme. Não pode ser filme, não é, sei lá. Ó, gente, esses negocinhos aqui, ó. Ó, bolinhas do poramico. Essência de abacaxi. Gente, essa tinta, é tinta isso daqui? É. Ela brilha no escuro, ela é muito linda. Esses quatro corantes que é verde, mar, laranja, lilás e rosa. Esse outro corante vermelho. Esse negócio aqui, gente, que eu não faço a mínima ideia, é bom pra decoração, eu não sei. É pra dar cor e ele é tipo meio, sei lá. Tem uns cristalizinhos assim, parece, lilás. Ele é lindo. Esses negocinhos... Tá caindo tudo aqui, meu Jesus. Esses negocinhos assim de coração. Ó, colorido. Lilás, verde, rosa, laranja, vermelho e azul escuro. Esses dois glitters. Gente, esses glitters, eles são lindos. Muito bonitos. Esse daqui que é... Ele não é corante. É a mesma coisa que o lilás. Esse daqui, ele tem uns cristalizinhos assim, bem bonito. Essa cola aqui, da cola branca da Acrylex. E essa cola aqui, gente, eu nunca fiz like com essa cola transparente. Dizem que é muito boa. E, gente, se você ainda não foi lá no Arteza Nasso Barro, se você tiver a oportunidade, vai. Porque é muito legal. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Um beijão, deixa o like, inscreva aqui no canal. Tchau! Tchau!